Olá, eu sou Deise da Hora, bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal Só o que eu perdi, sempre trazendo um assunto importante em saúde pra você. Hoje falaremos um pouco a respeito de imunodepressão. O sistema imunológico é um sistema extremamente complexo. Ele é formado por células e moléculas. Então podemos aí destacar algumas células como os macrófagos, neutrófilos, linfócitos e moléculas, então diversos hormônios conhecidos como citocinas e também os anticorpos, que são muitas vezes até mesmo utilizados na hora do diagnóstico de um determinado processo infeccioso e que é também uma fonte de grande proteção para o nosso organismo. Imunodepressão é quando ocorre então uma baixa, uma inativação ou a destruição de um desses compostos ou então de uma dessas células. E existem processos de imunodepressão fisiológicos e patológicos. Processos de imunodepressão fisiológicos. Nós podemos citar a gravidez. Bom, essa imunodepressão que ocorre, que não é tão intensa assim, mas ela ocorre, serve até mesmo como uma proteção para aquele feto em desenvolvimento. Porque, vamos lá, gente, nós amamos de paixão, mas é um corpo estranho. Se o sistema imunológico enxergar esse feto como um corpo estranho, ele acaba tentando eliminá-lo. Então, com isso, o número de abortos naturais seria muito maior do que esses que ocorrem normalmente na população. Outro ponto, pessoas extremamente idosas. Então, a ação do sistema imunológico entra em declínio. E temos o outro extremo da curva, que são os bebês. Então, se pegarmos aí principalmente aqueles que são prematuros, cujo sistema imune ainda não está funcionando de uma forma adequada. Processos patológicos que levam a uma imunodepressão. Então, doenças de base, ou sejam doenças crônicas. Então, por exemplo, diabetes, câncer. Então, esses indivíduos acabam tendo uma alteração no funcionamento do seu organismo e, com isso, se tem aí também uma queda da ação do sistema imune. Indivíduos com problemas nutricionais também. Porque, vamos lá, vai faltar matéria-prima para a produção de células e moléculas. Então, com isso, o sistema imunológico acaba sofrendo também. Indivíduos que desenvolvem doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É aquela que o organismo, o sistema imunológico, se volta contra o próprio organismo do indivíduo. Então, são pessoas que acabam entrando aí nesse processo de uma baixa ação do sistema imune. Outro exemplo. Pessoas que usam muito corticoide. Então, por exemplo, pessoas que têm processos alérgicos, reações alérgicas, conhecidas como hipersensibilidade, muito intensas. Então, o corticoide, em si, ele acaba inibindo o sistema imunológico como um todo. Então, levando também o indivíduo à imunodepressão. Essa imunodepressão, gente, ela acaba deixando o organismo muito suscetível ao desenvolvimento de processos infecciosos. Então, é por isso que indivíduos saudáveis, além da ação dos medicamentos que nós utilizamos para a eliminação desses agentes patogênicos, nós temos também aí uma salvaguarda do nosso sistema imunológico. Então, esses indivíduos imunodeprimidos perdem esse auxílio. Então, com isso, tem-se aí que jogar toda a incumbência da eliminação desses processos infecciosos em cima dos medicamentos. Muitos desses processos são reversíveis. Então, aqueles ligados à nutrição, por exemplo. Então, os bebês, conforme o tempo vai passando, eles vão desenvolvendo ali a ação do sistema imune. Então, esses indivíduos nós temos aí condições de ter um quadro reversível. Agora, infelizmente, em algumas situações se torna impossível. Então, no caso de pessoas que desenvolvem AIDS e ela não consegue ser, então, contida com o uso dos antirretrovirais. Ok? Bom, eu espero que essas informações tenham sido úteis. Se vocês gostaram, então dá um joinha, comentem, compartilhem. E lembre-se sempre, cuide bem da sua saúde e da saúde de quem você ama. Um forte abraço e até mais!